Olá pessoal na descrição tá rolando uma vaca online para a gente comprar um setup melhor e poder fazer live qualquer valor é bem-vindo abraço Ok meus queridos tudo bem com vocês eu sou o dia seguinte esse aqui é o time que eu consegui fazer a gente tem um goku espersagem 4 é o único healer que eu tinha agora eu tô upando frisa se vocês já tem um friso aqui para mim para o lugar dele é E aí eu tiro esse Goku bem que ele vai ser do mesmo elemento que a Cali falando é que vai ficar esse bônus é vai cair um pouco é mas depois a gente vê isso a nossa meu Power aí desce bastante amanhã vai liberar mais reset aí o reset e passa o level para esse friso aqui até lá vai ficar desse jeito aqui mesmo vou até salvar aqui é eu também tentei usar uma de bom não gostei e muito pelo metal cooler também não gostei deixa eu ver o que mais e um número 17 eu também não gostei troquei pelo frio pelo céu eu nem sei se o céu é bom mas eu fiz essa troca aí deixa eu só dar uma conferida aqui para ver se eu não deixei nenhum item nos bichinhos que eu parei de usar aí é uma metal cooler não não deixei o outro é uma de buffet também não e o Android também não eu não deixei foram os três que você tem amanhã eu vou resetar o qual que eu falei o cara tem que resetar um para colocar o gol de frisa cara eu tô usando a Cali foi eu não sei se é bom aí depois que se comenta se compensa talvez eu fique usando os dois não e eu vi agora tem um roubadíssimo esse go mano esse Goku aqui é absurdo mano todo mundo que tem ele destrói não é aqui não ele é de luz então esse mano esse Goku Nossa Senhora roubado consegui dois gol com o personagem God dois gol com o personagem God e dois gol com o seu personagem God nível 2 que esse aqui tem também três direm Ultra e direm normal eu tenho vários já tenho mais nove aqui e é isso vamos lá testar um pouco PVP para a gente ver cara na arena eu não tô me saindo muito bem por causa disso que eu falei para vocês vou até dar um refresh aqui vamos ver se troca e se vai pegar uns caras muito muito level baixo teste mas acho que eu acho que eu andei perdendo colocação nessa arena hein E aí o céu ele ele dá muito calca mas eu sei que é que ponto que você olha eu tanto que se fez a cura né mas eu falei da boca ainda ó eu vou te morrer foi ele que eu deixei de um porquê terá aquele esqueceu a nossa que tanto de dano a nossa senhora a vida só que ele foi agora e tá louco e esse frizz ali também tá de sacanagem agora ele morre e morreu nossa mas agora eu entendi ele focou nesses personagens aqui ó tá vendo 185 ele tem esses três aqui muito pado e aquele da frente tava mais fracinho Nossa acredita ele também tá de brincadeira né beleza nossa vai dar um dano a nossa sobre o sol nosso medito bravo nossa que me deu 60k de dano nele acho que foi a calipa não morreu meu deus do céu mano e cadê o dano dele olha isso aqui mano tanto que acredita não eu tenho um dedito desse aqui mano eu sei que eu vou perder pelos personagens dos caras agora olha olha isso aqui mano os cara foca esse dedito aqui fundidamente e rebenta com a gente mano isso aqui tem uma cara que vai ganhar de e ou o cara ou os cara tem um vedita super sajim loja os cara tem um grupo super sajim loja ambos bate demais e olha o que lua aqui mano e a safado será que eu vou conseguir bater nele mano nosso que botar bem viu e o que lua tá bem que ele falou que ia fazer esse pedido aqui ó que lua tá bem saco e aí e aí a nossa já começou na ignorância aí a cura e aí a nossa senhora que que isso mano esse dano que esse feroz deu absurdo viu e a nossa nossa senhora meu céu vai de beijo e aí a nossa caraca é um time do que lua não tem como não mano e você tá louco a minha califre funcionado ali ainda e não já era mas que a gente já perdeu e a califa só fica estourada com e um de três anos a palavra no frisa não deixa ninguém morrer velho e de novo isto nada mano é quanto estoura aí saiu finalmente a nossa achei que eu ia morrer ali mas só ficou na na saudade e aí tá uma banha Olha isso velho Nossa senhora o nosso time do que lua tá absurdo e a gente matou um mano não matamos um para falar a verdade olha aqui olha que olha que roubado expedita lá e ou sendo sem lógica percebida viu e aí a nossa senhora a nossa nossa o time do que lua tá absurdo e olha o dano que o girem deu velho olha o dano que o frisa deu a nossa velho que é isso que lua tá de hacker só pode não e botar de hacker e não aceito e meu Deus do céu tá ali que eu preciso fazer alguma coisa minha formação essa formação aqui é para defender não se for a gente vai apanhar mesmo tá uma bosta e a gente vai ver que eu vou por aqui e aqui e a pôr sim ó nossa minha que é que eu não tá fazendo nada gente o nada 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 e eu vou por esses dois eu fiz o Google lá no final sozinho vamos ver o que que dá e salvou salvo talvez se a gente já tá com aquilo de novo E aí ó não a gente até que começa bem o problema é que depois ele começa a curar e a gente tá sem cura aí tá arrebentando com alguém aí ó frisa dele já colocou o dano daquele bichinho ali também é absurdo a nossa a gente precisa nossa tá no dano que o girem dá é absurdo demais o nosso time já foi pro caralho ali mano a nossa mano não dou conta E aí e aí ele cura aqui agora já era para a gente e aí tô falando e dá dano ainda né ele cura da resistência e criticar o o gol que ainda volta e na hora que a gente ia matar alguém do time dele falar cura demais né o califa não gosta de lutar nossa agora é a nossa senhora e esse de dita gente eu não gostei da califa não vou falar real para vocês vamos ver se amanhã com frisa quando servidor resetar fica melhor mas agora pô nosso que lua arrebentou a gente e não pelo amor eu não consigo velho eu não consigo passar dos dois primeiro bicho dele e vocês têm noção disso olha o outro cara com dentista aqui ó a nossa frisa dele ali quase foi de mês a nossa senhora a gente tem um gorrãozinho a nossa a nossa senhora a gente tem um gorrãozinho a nossa a nossa senhora e esse vedita se leva 197 dele ali como é que faz dura é matar o homem né Nossa 60k e ainda ressuscitou essa desgrama e não mas é algo que esse cara tá de raiva e vai morrer para o céu morrer para o homem vai é o vedita dele é o problema né pô e aí a nossa não ficou bastante 47k e 66 mano crítico e meu Deus do céu ou esse vídeo tá muito roubado e aí e morreu e é algo que o black dele ficou só estonado e o que lua a gente não consegue e acabou nossas acabou né a não dá para comprar pô e meu Deus do céu e lua humilhou a gente legal aqui mano legal 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 e esse aqui tem frisa mano eu não consigo bater ninguém tem frisa vai eu já já percebi essa parada aqui ó tem frisa eu não consigo bater aí ó é muito roubado ainda bem que eu já upei o meu né só pegar amanhã ser feliz vou parar por aqui gente já apanhou demais Nossa aqui ó só pegar amanhã e ser feliz ó vou ficar com os dois no time a califla e o frisa esse esse vedita aqui mano eu tô quase upando um velho no lugar da califla ele é muito roubado ele é muito roubado velho da mês gente ficha ok de cal e a parada de combo e aí tem chance bater de novo por isso que é roubado desse jeito e nossa se eu tivesse recurso suficiente eu pava mais outro o pava mais outro ficava com três aqui ó a califla o verde o frisa e o e o e o vedita mas eu não tem não ó esse curso tá acabando e aí é isso hoje foi só surra não teve jeito tá isso meus queridos obrigado por assistir da lá e compartilha não se inscreva no canal comenta embaixo que vocês acham vejo vocês próximo vídeo e tchau